As novas regras para a outorga coletiva do direito de uso da água no Estado estão prontas para serem votadas em segundo turno pelo plenário da Assembleia. A proposta foi discutida pela Comissão de Participação Popular a pedido dos deputados do Bloco Democracia e Luta, preocupados com possíveis impactos das mudanças no meio ambiente. Nós temos que realmente preservar as áreas de APP, a irrigação não pode avançar para essas áreas e que os grandes projetos têm que passar pelo licenciamento. Para essa pesquisadora, as mudanças podem representar a privatização do uso da água no Estado. A outorga coletiva prevista no PL é a privatização da água em Minas Gerais, pois favorece grandes usuários em áreas de conflitos pelo recurso. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, que representa 401 sindicatos rurais, considera que as mudanças vão permitir que pequenos produtores consigam armazenar água nos períodos chuvosos e garantir a produção na época da seca. É um projeto tão importante que atende principalmente os pequenos produtores dessas regiões que têm 600, 700 milímetros concentrados em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e depois oito meses sem chuvas. Com esse projeto, segura essa água no campo, segura essa água para que ela possa ter um equilíbrio maior, infiltrar pelo solo, abastecer os lençóis freados. Deputados que questionam o projeto não se posicionam contra a irrigação. Eles pedem é que o texto seja aperfeiçoado. O projeto, ele flexibiliza demais a possibilidade da entrada de projetos de irrigação em áreas de APP de forma irrestrita, muito sensíveis, como são o caso das veredas, cavernas, campos rupestres, leitos de rios. Nós achamos que o projeto tem pontos que fragiliza as leis ambientais num momento fundamental que o Brasil está vendo agora, o que está vivendo o Rio Grande do Sul. Então, tudo que diz respeito ao impacto ambiental, nós temos que discutir com mais profundidade aqui nessa casa. Segundo o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do projeto, há regras específicas para os grandes empreendimentos e essa proposta quer viabilizar a irrigação em pequenas propriedades. Ele destacou ainda que é muito mais fácil usar a irrigação em outros estados, como Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Para ele, é possível produzir e preservar. Nosso projeto visa facilitar a condição das pessoas fazerem barramentos, pequenos barramentos. O nosso projeto visa atender principalmente o pequeno e o mini produtor. Colocar na prática, reservação de água.